O verão começa oficialmente no dia 22 de dezembro, mas faltando pouco mais de um mês para a estação mais quente do ano, os turistas já estão na cidade para aproveitar as belezas naturais. Lauro de Freitas é conhecida por suas belas praias e pela proximidade com a capital, muitos turistas escolhem se hospedar na cidade. O que trouxe a gente aqui foi o que o pessoal falou que as melhores praias aqui são do litoral norte, né? E nós já fomos na praia do Flamengo, fomos na costa do Sauípe e aí hoje viemos para cá. Sou de Campo Grande e praticamente todos os anos eu venho com a família curtir o Réveillon, as praias de Lauro de Freitas, que essa região de vilas é muito bonita, a gente adora por aqui, sempre muito bem atendido, belas paisagens, e a gente aproveita muito a estadia nossa em Lauro de Freitas. Com a promessa de ser um dos verões mais quentes dos últimos anos, os ambulantes se animam com as vendas. Estamos aí, o feriado passou, a praia super lotada, seja sábado ou domingo, vem quarta-feira agora mais um feriado, o sol está muito quente, a vendagem está boa, estamos aí para conquistar os objetivos, atender o pessoal bem, na alegria, e é só alegria que o verão vai ser muito super quente, e aí vem agora o verão chegando aí com força para a gente ganhar esse dinheiro. Já está tendo já, os turistas já, a metade já está aí já. Para o mês agora vai chegar todo mundo que é o verão, é a feira do verão, vai ser muito melhor ainda. A Lana trabalhou no feriado, mas aproveitou a segunda-feira para curtir a praia, e conta a nossa equipe que o protetor solar é fundamental para os dias mais quentes. Hoje está dando, porque durante o feriado eu trabalhei, mas hoje estou vindo aproveitar, já contagem regressiva para o verão. Antes de sair de casa, já usar e aqui sempre retocando, importante.